Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você meu caro amigo internauta que está assistindo a mais um vídeo no canal Na Mira do Futebol. Agora falando de Marinho na senzala. Jogador Santos chora em vídeo ao comentário do comentarista Benedetti após a eliminação do Santos. Como eu falo, o jogador devia estar na senzala. O preconceituoso Vermes reage ao jogador Marinho do Santos. O atacante Marinho do Santos foi às redes sociais desabafar depois de ser alvo de um comentário racista do comentarista Fábio Benedetti da Rádio Energia FM. Durante a transmissão da derrota do Peixe para a Ponte Preta, que teve a expulsão do Camisa 11 ainda no primeiro tempo, Benedetti disse que falaria Você está na senzala. Há um jogador como castigo, o cartão vermelho. Na transmissão, Benedetti é questionado sobre o que diria para Marinho. Em um grupo do WhatsApp com os jogadores do Santos, a resposta é textual. A seguinte, eu vou falar assim, você é um burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez. Ouça o áudio que o repórter, o que causou indica na sua... Alguém como você, por exemplo, está no grupo de WhatsApp dos jogadores do Santos, como está o chefe Benedetti? E que não passa esse tipo de mensagem? Porque é amiguinho, é amiguinho de jogador. Aí não passa essa mensagem, né seu chefe? Não pode passar pano. O que você vai dizer lá no grupo, lá para o Marinho? Eu vou falar assim, você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez. O Marinho desabafou em um texto nas redes sociais. O momento não é dos melhores. Essa foto é eu e minha filha Alicia, negra, como eu. Cabelo black, tranças. Nada esconde quem somos. Ser humanos igual a qualquer outro. E ontem um rapaz, aí, após minha expulsão, acabou falando para eu voltar para a senzala. Mandaram os amigos me chamar. Não prova para mim que você é diferente. Eu te perdoe por mensagem no Insta, porém o tom de deboche ao falar que eu vim para ir para a senzala não pegou bem. Eu tenho orgulho da minha cor, orgulho de onde eu vim, ou você é um pai e ensine os filhos a ser diferente de você em pensamento. Discriminação. Lamento muito pelo ocorrido. Não tive a intenção de ofender ninguém. Acho também que essa situação que eu provoquei pode servir como aprendizado. Então, gostaria de pedir desculpas. Dizer que eu estou realmente arrependido e quero abrir espaço nas minhas redes sociais, no meu lugar de fala, para a gente abrir discussão sobre esse assunto que é super importante, tanto na sociedade quanto no esporte. Eu já tive a oportunidade de pedir desculpas diretamente para o Marinho e gostaria de tornar públicas essas minhas desculpas. Quero pedir novamente desculpas ao Marinho e também a ser ofendido. A Rádio Energia FM se pronunciou na tarde desta sexta-feira e comunicou que afastou o comentarista após a fala racista. Veja a nota. Na noite de quinta-feira, durante a transmissão do jogo Santos e Ponte Preta no programa Energia em Campo, o integrante Fábio Benedetti fez um comentarista racista em relação ao jogador Marinho dos Santos. A Energia FM repudia severamente as palavras proferidas e bem por meio desta deixar explícito que não compactua com nenhum tipo de injúria racial. Decidimos afastar o comentarista e já estamos em contato com ele para decidirmos como serão conduzidos os próximos passos. Nos desculpamos e nos solidarizamos com todos, mas principalmente com o jogador Marinho e sua família. Como nós da rádio estamos atentos às manifestações de nossos ouvintes e não nos ateremos as palavras ou desculpas atenciosamente. Por estar vendo o vídeo, abraço a todos e até ao próximo vídeo.